Fala galera Daniel, 025 na área, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o violão da marca estudante da empresa Clave Sonora, Clave de Sol Sonora. Para quem não conhece, essa marca é uma marca nova no mercado de instrumentos, porém é uma marca bem respeitada, porque produz violas, violões e também cavaquinhos. E eu estou aqui com esse magnífico violão da empresa Clave Sonora, que é um violão estudante. Ele custa em torno de R$330,00, R$310,00, dependendo do lugar, ele está custando R$300,00, R$320,00, por aí. Então vale a pena você dar uma pesquisada aí. E eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês se esse violão é bom ou não. Primeira coisa que temos que saber, esse violão é feito de material reciclável, o tampão dele e o braço é feito de louro canela. Até inclusive se você aproximar do nariz, você acaba sentindo o cheirinho da canela, do louro canela. Vocês conseguem sim sentir o cheirinho aí, se vocês aproximarem das narinas. Porém, a gente tem que saber se ele realmente vale a pena você comprar ele, né? Que é um violão bom, mas como é um violão que está sendo fabricado recentemente no Brasil, muita gente está com uma dúvida aí se é um violão que vale a pena comprar, né? Vale a pena você adquirir. Bom, ele é um violão eletroacústico. Ele é um violão eletroacústico, ele tem aqui a amplificação, ele é amplificado. Ele, pelo menos esse daqui, ele é estrutura para encordamento de nylon, ok? A estrutura dele não é para encordamento de aço. Tem gente que fala que ele aguenta aço e tudo mais, mas não é um indicado. Por quê? Porque se vocês for ver aqui a estrutura dele, ó, é em leque. E a estrutura para violão de aço, para corda de aço, é um cruz em X, ok? Em X. Então, se vocês estão vendo aí que a estrutura é de leque, como é o caso desse violão, ele é feito para encordamento de nylon e não para encordamentos de aço, né? Como muita gente diz aí que dá para pôr, mas eu não aconselho vocês colocarem encordamento de aço nele. O som dele, ó, vocês vão. O som dele, ó, vocês vão. É um som bem nítido, né? Ele conta, então, com tarraxas já preparadas para nylon, né? Com as tarraxinhas para nylon. E a pergunta que todo mundo quer saber, violão, estudante, clave de sol, clave sonora, vale a pena ou não? Não. Visando o custo-benefício dele, né? Que ele é um violão eletro, acústico, né? Dá para amplificar ele, dá para colocar ele na caixa de som aí, para tocar na igreja, show, casamento, enfim. Dá para ser usado, né? Então, ele vale a pena sim, vale a pena sim, para você que está iniciando, né? Para você que está iniciando na música, na área, né? De violão. Vale a pena sim. Agora, se você já é um músico experiente, se você já é um músico que toca profissionalmente, ele chega a atender, mas não é lá grande coisa. Aí eu indicaria outro tipo de violão para você, que toca profissionalmente, shows, né? Shows grandes. Agora que você vai, você que vai tocar na igreja, casamento, praça. Ele é um som bom, é amplificado também, ele fica bom. Bom, ele, olha para vocês verem. Ele é um violão que, a madeira dele, como vocês podem ver, é totalmente fosca. A pintura dele, olha aí. É fosca, ele é de material reciclável, né? Ele é um violão que está, uma marca nova que está vindo para o Brasil para fazer história, né? Para fazer história e eu tenho certeza que, logo, logo, bastante gente vai acabar adquirindo aí. Mas, por enquanto, é uma marca que não tem muito destaque. Mas, sim, eu recomendo, sim. Eu recomendo muito esse violão, esse violão bom, né? Para, ressaltando aqui de novo, para quem está iniciando. Agora, para quem não está iniciando, para quem já está engranado nessa carreira, que já tem aí uma vasta experiência, eu indicaria um outro violão aí, né? Para você estar podendo trabalhar e usar profissionalmente. Bom, vamos falar sobre a qualidade dele, né? Como vocês podem ver, ele possui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte trastes. Vinte trastes, né? Vinte trastes para você poder fazer aqui as notas, né? Ele, como eu falei, é de cedro, é de cedro, o tampo, e é de louro canela, o braço. O trastes é de latão, ok? E o encordamento dele é preparado para nylon, galera, ok? Não bota aço, que vai dar problema. Então, se a gente colocar aí um encordamento de nylon, que é o próprio dele, vai ficar... Top! Fica top! Dá pra vocês tocar aí de boa. Sem contar que o nylon, ele... Fica top! Som ótimo de bom, né? Som bem bacana aí Pra vocês estarem tocando É um violão que vale sim a pena, né? Então estou aqui pra dizer pra vocês A minha experiência como Como proprietário dele, né? Como proprietário dessa marca É um violão que vale sim a pena você investir, ok? Bom, rapaziada, esse é o seu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa like aí Compartilha o vídeo com a vó, com o vô, com todo mundo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação Pra não perder nem de novo Aqui no canal Daniel 025 Tô indo nessa Tamo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo Fui!